Salve, salve galera, eu sou o Julio Baina e tô aqui pra trazer mais uma novidade, meus amigos, incrivelmente incrível. Antes de qualquer coisa, família, é muito simples, deixa o likezão insano aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer só dica aqui agora no canal pra vocês de como melhorar desempenho no emulador e também dar aquela dica maravilhosa que vocês sempre gostam, né família, pra rodar melhor aí no seu PCzinho fraco, mano. Então, o rei do PC fraco tá aqui pra falar pra você que tem como sim você jogar seu Free Fire no PC fraco, mano. E é muito, muito, muito simples. Pra você fazer isso, é só você seguir o passo a passo do que eu vou mandar você fazer aqui, beleza, tropa? Segue o passo a passo e vamos embora nessa aventura, porque eu sei que vocês estão doidos, 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 pra a gente mostrar logo esse segredo pra vocês, beleza? É uma parada muito simples, muito fácil e vamos embora, hein? Não esquece, doidão, compartilha com seus amigos, porque todo mundo melhor sabe dessa dica, doidão. É nóis! Fui! Pronto, galera, voltamos aqui, voltamos não, né? Viemos agora aqui para o nosso PCzinho maroto, meu filho, pra quê? Pra mostrar pra você aqui como é que funcionam as coisas, amor. Como é que funcionam as coisas? Vamos minimizar aqui o Discord, doido. Vamos fechar, fechar, fechar aqui esse Discord. Deixa eu fechar aqui essa extinta. Eu tava olhando os joguinhos pra gente poder fazer na live, né? Joguinhos novos, família. Gente, é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer, tropa. Deixa eu... É, ir no seu emulador, independente de qual seja. Seja ele o Memo, seja ele o Nox, seja ele o Bluestack, seja ele o MSI, seja ele qualquer que seja. É muito simples, muito fácil pra você botar uma resolução mais baixa, pra que você possa jogar tranquilo. Vamos lá como é que funciona a situação da resolução. Você tem um PC que é um pouco fraco, beleza, tropa? Você não tem uma placa gráfica tão, tão, tão potente. Ou até mesmo não tem placa de vídeo, porém seu PC roda o Free Fire, tá ligado? O que é que você vai fazer? Quanto mais a gente diminuir a resolução da nossa tela, do nosso monitor e do nosso emulador, mais liso vai rodar. Porque assim, ele vai começar a comportar, a suportar o que você tem. O seu... Desculpa, família. O seu hardware vai suportar, tá ligado? Ele vai suportar porque ele não é muito forte e ele consegue entregar melhor pra você quando tá uma resolução muito mais baixa. Ah, mas vai ficar feio o jogo? Não, mas vai ficar jogável. E até porque ela vai ficar a tela esticada e tal. Mesmo que você tenha um monitor Full HD, meu amigo, você pode botar aí na resolução 1680x1050 que o boneco fica esticado e estropa. Fica mais fácil de você ver os caras, viu, tropa? Muito mais fácil de você ver o cara, família. Pega a visão do negócio aí porque é praticamente um hack, doidão. É um hack, doidão. Fica ligado, família, ó. A parada é muito simples, básica, beleza? Deixa eu tirar aqui o zico de qualidade de trabalho pra ficar mais clean pra vocês, tá, família? Vou botar aqui pra minha outra... Ai, gente, desculpa. Vou botar aqui pra minha outra tela pra eu continuar vendo aqui, né? Família, estamos aqui no nosso emulador, beleza? Tropa. A primeira coisa que você vai fazer aqui, família, é no emulador. Independente de qual seja o seu emulador, você vai em configurações do seu emulador, tá? Foi em configurações. Vai estar aqui em mecanismo. Você vai na parte exibir. Essa parte de exibir, normalmente, é onde fica as taxas de quadros, tá? E a resolução do seu emulador. O que a gente vai fazer, família? A gente vai comparar aqui, ó. Tá aqui, né? Você vai vir aqui com o botão direito na sua área de trabalho. Clica com o botão direito na área de trabalho. Clica em configuração de exibição, beleza? Escolhe o seu monitor. E você vem aqui, ó. Na resolução, beleza? Pô, Baiano, meu PC é fraco, meu monitor é um monitor 16 por 9. 16 por 9 é uma resolução, é uma proporção muito boa. Ah, mas minha resolução é 4 por 3. É uma tela de 17, de 15, tela quadrada, tá ligado? É, vamos lá. Você tem um monitor Full HD, porém você tem um hardware que não comporta rodar o emulador em Full HD. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, simples, 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 simples. Clica aqui. Testa, família. Tudo é testar, família. Testa primeiro para depois fazer, beleza? Você vai pegar aí e vai meter aqui, ó. 1680 por 1050. Manter, manter, ó. Sumiu aqui, família? Eu vou ter que dar uma esticada aqui para vocês, ó. Porque eu mudei a resolução aqui. Claro que eu mudei a resolução também no nosso gravador. Beleza, família? Mudei a resolução. 1650, ou 1680 por 1050. Mas se eu deixar aqui, fica errado, família. Eu tenho que colocar igualzinho. 1650. Eita. 1650 por... Ou é, 1680 por 1050, família. Pronto. Colocou. Deu ok. Reiniciar agora. Pronto. E aí, meu amorzinho na tela, aí vocês acabaram de ver, tropa. Família, reiniciou o emulador? Pronto. Já está com a resolução. Você vê aqui, confere, configurações. Exibir 1680 por 1050. Ok. Sai. Abre o Freight Friday. Pronto, família. Simples. Simples, simples, simples. Você vai perceber que o boneco fica mais gordinho. Fica mais esticado. Pô, Baiano, mas eu quero uma resolução menor ainda que ainda está lagando para mim. E como é que eu posso resolver esse problema, Baiano? É simples. Você vai vir na sala de trabalho de novo. Configuração de exibição. Vem aqui, monitor. E sempre descendo. Procurando proporções que sejam 16 por 9. Beleza? Você vai procurar aqui um exemplo. Você pode botar aqui, ó. 1280 por 720. Essa aqui é uma resolução HD. A 1920 por 1080 é Full HD. Então, você vai pegar aqui e botar... Se o Full HD estiver pesado, desceu para 1680 por 1050, ainda está pesado, você vai fazer o seguinte. Vai descer logo para 1280 por 720. Pá, puf, já foi. Botou aqui. Vai jogar, irmão. Aqui em HD, eu tenho certeza que roda. E não fica feio, família. Não fica feio mesmo. Vou mostrar para vocês aqui agora qual é a resolução que eu estou aqui, tá? Deixa eu baixar um pouquinho o volume do jogo. Para que vocês possam ouvir mais a minha voz do que o volume do jogo, tá bom? Um exemplo aqui, ó. Vocês perceberam? Eu vou botar em tela cheia. Só para você ver que realmente ficou... Isso aqui é dica boa, ó. Dia 13 do 11, dica para você. Abriu aqui, ó. Olha como o personagem fica mais gordinho, família. Olha para lá. Olha lá, olha lá, tropa. Olha lá. Vamos entrar aqui, mano. O que é isso aqui? Todos. Vamos entrar aqui no treinamento. Mas isso aqui é dica. É dica para você, família. É dica para você. Vocês querem que eu teste 1280, 720 também? Para ficar melhor, tropa, para vocês? Vou fazer também, irmão. Vou mostrar para vocês que roda tranquilo. Deixa eu só apertar Fios aqui, ó. Opções aqui. Configuração de janela. Exibir taxa de quadros. Acho que esse emulador aqui não... Ah, mostra lá. 90, 90, 90, tá vendo? Pronto, tropa. Ah, eu não mudei aqui, ó, família. Eu tenho que mudar aqui. Tá vendo aí você? Quando você muda uma coisa, você tem que mudar tudo. Belezinha? Então, um... Um, dois, três... Vamos lá. Espaço. C, Z. O shift está cá. A gente puxa para cá. Aqui, mesma coisa. Tab. Aqui, alt. Tab. Esse daqui é o aspas. Pegou visão, família? É isso aqui. A gente vai lascar lá para baixo. Passa o voo. F11. Control. Olha lá, já está correndo de quebrada. Suave na nave. Vamos aqui fazer uma brincadeirinha só para vocês verem, né? Que está rodando suavezeira na navezeira, minha família. Olha a tropinha linda. Pega a visão, mano. Pega a visão que aqui é o suco, viu? O negócio é insano. Está aqui, aqui e aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esqueci a pôr. Ficou com a XM8 da manhã. Tropa. Estou rodando a 90 FPS, beleza? Não, eu não quero nem mirar, mano. Olha isso, tropa. Olha essa, Fabi. Segura, pinho. Eu me amarei. Ah! Au! Ai, 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 eu não. Ai, 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 ai ''AiNO...'' Oxe... Peraí rapaz... O cara vai vir aqui, igual... O maluco... Ai... Ai-ô WASCkey de pular! Uhuhuu Seguiu... сильão no clube! Vai passando... Vai passando... guts... Morri... Morri... Família, olha aqui os bonecos! ... Fó NAFAs GARDO! É mais difícil de você errar o tiro Tropeia, lida do meu coração E eu errei agora, hein Não grudou, passou direto da cabeça Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ai, eu esqueci de pular Ah, tá querendo fazer Emojizinho pra me matar, seu filho de quem, cara Pera aí, rapariga, por aí Vem Ai, eu ca... Uh Uh Morri pro bote Morri pro bote, tropa Ai Família, então vocês tão vendo aí, mano Tranquilamente, suavemente na nave Que o bagulho é insano, roda daquele jeitão Tá ligado? Não trava, é muito liso Muito, muito liso mesmo Tropinha Não, tem que dar um capa desse aqui, peraí Sem mirar Vixi, nem não Tropa, então já sabe, mano Deixa o likezão insano Foi um videozinho rápido Só pra vocês verem como funciona A parada de que a resolução Realmente ajuda Na hora da trocação O blanco foi mais gordo, mais esticado Beleza? E é isso aí, família Obrigado aí a vocês que assistiram até agora Deixa o likezão insano Compartilha esse vídeo Com seu amigo, com seu titio Com sua vovó Passa não, doidão Passa nada 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 Obrigado.